Eu sou a professora Melissa de Matos Pimenta, eu sou integrante do grupo de pesquisa Violência e Cidadania, que é ligado à linha de pesquisa de violência, no Programa de Pós-Graduação em Sociologia. Como docente pesquisadora do Departamento de Sociologia, a gente tem desenvolvido algumas pesquisas com as instituições policiais. Então, a gente já tem uma tradição no grupo de pesquisa, nesse enfoque, trabalhando com instituições policiais no âmbito da segurança pública, analisando a sua atuação a partir da perspectiva da segurança cidadã. Então, teve um estudo grande que a gente fez sobre programas de policiamento comunitário, que foi uma pesquisa nacional com investimento da Secretaria Nacional de Segurança Pública e do Ministério da Justiça, no qual nós fizemos um grande levantamento das práticas e programas de polícia comunitária no Brasil. A pesquisa foi realizada em nove estados da federação e foi realizada junto à polícia civil e à polícia militar. Então, esse estudo, ele produziu um corpo de informações também de como as instituições de segurança pública trabalham a questão da segurança cidadã e na mudança de paradigma nos modos de policiar. Isso foi importante para a gente ver também como é que estava o andamento dos processos de formação dos profissionais das instituições policiais e os programas nacionais que tentaram também trazer experiências de fora, mais ou menos bem-sucedidas, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, que a Brigada Militar incorporou e se tornou também integrante e participante desses programas. Para os nossos profissionais que foram para o exterior conhecer programas de polícia comunitária, nomeadamente no Japão. Então, isso também nos possibilitou pensar como esse movimento de mudar as formas de policiar foi importante durante um determinado período que, infelizmente, veio a se esvaziar. Uma outra perspectiva de pesquisa ainda também sobre instituições policiais foi o trabalho da mulher. Então, as mulheres, elas ingressaram nas polícias militar e civil em diferentes épocas e formam um corpo muito pequeno ainda, com baixo reconhecimento. Então, a gente tem pouquíssimas mulheres em posições de comando, com raras vezes o desenvolvimento da carreira até os altos escalões. E a gente fez nesse trabalho também uma investigação em âmbito nacional, também financiada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, pelo Ministério da Justiça, cujo maior interesse era saber como as instituições policiais estavam integrando as mulheres, de como as tensões relacionadas ao gênero, à condição de mulher, é vista dentro de uma instituição que é bastante masculinizada. Então, isso nos possibilitou também ter um outro olhar sobre a instituição policial, como um lugar que confunde muito autoridade, dominação e hierarquia, junto com a questão da masculinidade. A gente tem uma perspectiva muito da masculinidade e do autoritarismo que se fundem, especialmente nas instituições policiais. Então, isso foi bastante revelador, como é difícil para as mulheres envolverem suas carreiras no âmbito das polícias. Então, a gente está, na verdade, dentro do grupo de pesquisa, produzindo, portanto, um acúmulo de conhecimentos sobre como é que funciona a polícia no Brasil, com as suas dificuldades, as suas idiosincrasias, e também com o grande objetivo de apontar mudanças, tanto nas formas de policiar, nas estratégias de segurança pública, nas relações com a sociedade, com a cidadania, como na incorporação no seu efetivo das mulheres. Legenda Adriana Zanotto